Não entendo, isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado, mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que sou muito mais completo quando não entendo. Não entender do modo como falo é um dom. Não entender mais não como simples de espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É uma benção estranha, como ter loucura sem ser doido. É um desinteresse manso, é uma doçura de burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação. Quero entender um pouco, não demais. Mas pelo menos entender que eu não entendo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima! E aí E aí Amém.